Em Brasília, uma mulher corre o risco de ficar cega por um suposto erro médico. Ela luta na justiça por indenização e para que o médico seja responsabilizado. Em 2012, esta cabeleireira começou um tratamento com neurocirurgião para tratar uma dor perto do olho direito. Segundo o médico que a acompanhava, a solução seria uma cirurgia que até então nunca havia sido realizada no Brasil. Após o procedimento, Luzia estranhou o resultado. Quando eu olhei no espelho, eu vi o meu rosto todo deformado, muito inchado. Aí voltei para a minha cama, também não comentei nada. Logo em seguida, o médico chegou. Aí, até inclusive brincando muito, falando como está a minha paciente preferida. Eu falei, não sei. Aí ele falou, vou te dar alta agora. Eu falei, beleza, mas eu não estou enxergando. Os laudos de outros especialistas indicam que pode ter ocorrido o erro médico. Além de ter perdido a visão no olho direito, agora ela só enxerga 80% com o esquerdo e corre o risco de ficar cega. O cirurgião foi denunciado por lesão corporal cuposa. Este advogado explica que ele pode responder processo nas esferas administrativa, cível e criminal. Para comprovar o erro médico, é preciso que o paciente faça um boletim de ocorrência. É preciso que ele vá ao CRM também e faça uma ocorrência daquele evento e também abra uma ação. Essa ação pode ser de indenização por dano moral, material ou cível. Então, a qualquer momento que o paciente se sentiu lesado, procure um advogado. E o advogado vai orientá-lo sobre o melhor passo, o melhor procedimento a seguir. Para que o médico responda criminalmente, vai depender de alguns fatores. Entre eles, comprovar o nexo de causalidade. Ou seja, a relação entre a ação do médico e o dano. Luzia gasta em média mil reais por mês com remédios e faz uso de mofina para aguentar a dor. Ela espera pelo menos uma ajuda financeira até voltar a enxergar. Eu preciso de realmente de uma indenização para ver se eu corro atrás de uma vida melhor, de um tratamento melhor. Porque até o plano de saúde da gente não está cobrindo mais nenhum tipo desses tratamentos.